Fala gurizada, boas, boas, mal, tá tudo bem com vocês? Meu Deus do céu, cara, esse homem veio com acessórios, vocês não estão entendendo que eu levei meia hora pra tirar tudo da embalagem, deixar bonitinho aqui pra mostrar pra vocês esse é, se alguém reclamar dessa figura por conta de falta de acessório meu, vocês não tem que colecionar bonequinhos, vocês tem que colecionar um saco de feijão esse é o incrível Action Sailor Raccoon Diver, um mergulhador todo, obviamente com reaproveitamento de moldes, do torpedo, assim como acessórios, entre outros acessórios mas tem algumas exclusividades, não tá tão mal assim não, tá? Tem muita coisa massa e vamos ver se essa figura realmente vale o preço, já que ela é uma figura deluxe já fiz o unboxing dela, então se você quiser conferir, é só ir lá na playlist do Shorts e se divertir ou no Instagram, se me acompanhar também tá lá, beleza gente? Vamos conferir esse cara cheio de coisa massa, bora! Eu tentei deixar esse logotipo bonitaça aqui dos 60 anos, 1964 a 2024 que é disso que essa linha se trata, uma comemoração então duas figuras já foram lançadas, sendo que as duas vão ter review aqui no canal então essa é a primeira, mas aguarda aí que a segunda já vem na sequência e vão sair mais figuras, então tá programado aí pra sair mais figuras dessa linha uma linha bacana pra quem gosta de militarismo e quem sabe é uma resposta aos Action Force da Vala Versa, né? tentar deixar a coisa um pouco mais realista, um pouco mais militar que é o que a galera gosta então, eu achei esse fundo lindo, maravilhoso, mas aí tá tirando o foco das peças então, ele vem com a tradicional base que não poderia deixar de vir, ainda bem que vem ainda mais esse que sofre por questões de equilíbrio então, vem ele veio nele com dois acessórios, galera que foi esse aqui tá? ele veio com isso todos os acessórios que a gente vai ver aqui tá em tons de preto um cinza muito escuro com um puxadinho assim pro verde Night Force tá? então veio isso nele e veio a mochila também que tem uns desenhozinhos diferentes que é do Torpedo bacana gosta dessa mochila e aí ele veio pistolinha que não podia deixar de vir pistolinha e aquele silenciador ele sai ó sai, ok o que mais? veio com essa arma que também é a mesma arma do Torpedo ok o pente sai também beleza vem com uma cabeça extra aí você escolhe e também dá pra fazer tropa, né? compra dois deixa um com uma cabeça outro com a outra bem massa tá bem massa mesmo a cabeça vem vem com esse aparelhinho aqui que é pra ajudar no mergulho depois a gente vai conectar vai ver como é que é isso vem com um dog tag bacana tá bonito eles também incluíram no outro, né? vem com a máscara do jeito que deveria ter vindo no Torpedo com as lentes transparentes e mais aqui um equipamento auxiliar vem com a bolsinha de explosivos que é a mesma que vem com o Mr. Comando, né? o Snake Eyes vem também com uma faquinha bacana que ela tem um detalhezinho na ponta ali e ela é prateadinha top vem também com a mesma com o Lançarpão que também vem com o Torpedo boa e vem também com dois pés de pato ou nadadeira como quiser chamar vem também beleza, gente? e vem também com esse dispositivo esse aqui curti ótimo adesão, hein? olha só tamanho bacana vem aqui também que é pra ajudar ele a se locomover mais rapidamente olha que bonito na água show, né? ó e isso aqui desmonta também, tá? ele desmonta por alguma razão desmonta ali mas não faz muito sentido desmontar e pronto, galera vamos ver o homem aqui meu Deus do céu tem coisa pra caramba, hein? olha aí o cara então, gente bacana a opção de vir duas duas cabeças a gente escolhe, né? então ele é todo assim num num cinza bem escuro e quando chega aqui no pezinho fica aí sim é pintado de preto essa malha e o e o pé dele aqui, né? mas, cara tá tá bem massa ele é super esguio é um personagem bem esguio que faz todo o sentido e aquelas vestes dele tá num num verde bem acinzentado bem escuro tá excelente, cara excelente olha vamos ver antes de de colocar toda a tralha nele olha só é importante mencionar que as cabeças elas são diferentes umas das outras não é só a cor, não eles realmente tem outro outro molde bem massa, né? olha só que bacana vários bolsinhos pra colocar várias coisas olha só esse medidor aqui mais detalhes eu vou mostrar quando tiver ele todo montado mas tem tem ganchinhos aqui atrás também ganchinho ali do lado uma parte decorativa vou montar esse cara aqui pelo menos uma, duas configurações pra gente conferir beleza? aguenta aí galera que sufoco pra colocar esse homem cheio de acessórios meu ele já começa a ficar num nível cavaleiros do zodíaco sabe? que é tanto acessório um por cima do outro são camadas de acessório que acaba caindo muita coisa então assim eu já achei muita coisa já não botei a bolsa não botei a dog tag mas tentei colocar o máximo de coisas então esse coisinha aqui é um que sai com bastante facilidade ele sai com bastante facilidade que aqueles medidores que eu mostrei pra vocês pra ajudar ele porque ele tem o encaixe que vai aqui na bolsa que conecta com o oxigênio com a máscara e a máscara tem um botãozinho ali no peito dele que a gente encaixa mas não encaixa muito bem então esse foi um dos desafios pra gente trazer ele mais pra frente pra vocês verem ele fica muito irado não tem muito que dizer também é uma figura bem sobra bem bacana não achei nada exagerado talvez a quantidade de acessórios mas aí é pra tirar o nosso dinheiro aí a gente compra aquela arma atrás ali olha como é que ficou atrás eu coloquei os pés de pato aqui nadadeira enfim e a arma fica caindo toda hora então também não dá pra ficar mexendo muito mas no geral tá bem massa bem massa mesmo agora eu vou fazer uma outra configuração com uma outra de repente com a outra cabeça tira um pouco da máscara ó caiu pra gente ver como é que fica e fazer uma pose aqui com ele pra gente fechar beleza aguenta aí olha aí galera como é que ficou o homem coloquei no expositor que inclusive já fiz shorts esse expositor aqui gente e outros se quiserem dar uma conferida dá uma olhada lá na playlist tá coloquei aqui com os outros acessórios que eu não tinha mostrado tanto a cabeça a dog tag coloquei ele segurando ali o dispositivo a arma e a bolsinha que não para então ficou ali pendurado e os pés de pato cara bem bacana tá bem bacana mesmo fica pra expor eu se eu colocasse eu ia deixar mais ou menos assim numa pose de de ação mesmo porque ele realmente vale bastante a pena o que vocês acharam eu gostei que era uma figura que vale a pena mas assim também não tem que se matar pra na minha opinião é claro pra ter uma figura assim tá achei muito massa cara muito legal mesmo deixar ele aqui e os outros acessórios coloquei no fundo então gente esse review aqui e mais alguns reviews que eu vou fazer eu devo graças a um empréstimo do meu vizinho e amigo aqui Thiago a gente mora tão perto que a gente consegue falar usando aqueles copinhos lembra que a gente fazia dois copinhos em uma linha a gente mora tão perto que dá pra fazer isso e ele teve essa ideia muito bacana aí de compartilhar não só comigo mas com vocês também então agradeço em nome de todos nós ao Thiago aí por ter emprestado valeu vizinho quando quiser pode mandar mais pra gente fazer review aqui e espero gente que vocês tenham realmente curtido tanto o review quanto a figura assim como eu então não deixa de se inscrever no canal pega o telefone aponta pro QR Code aí que eu fiz pra você seu preguiçoso não deixa também de acompanhar o Brinquedos e Boletos lá no Instagram ativar o sininho pra receber novas notificações e vejo vocês num próximo vídeo fique com Deus um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau